Vitória e Corinthians, tudo bem, Nadine? Seja bem-vinda. Boa noite, Silva. Boa noite a todos. O árbitro hoje é catarinense, o Brau. E autoriza. Tá rolando a bola no barradão. Neilton pede. Denilson cortou pro meio. Bateu. Bola desviada. Olha o Neilton. Trava para o Moera. O Vitor, poste de bola. Foi ataque agudo. Olha o Iago batendo. Partiu o timão com o Jadson. Levanta lá pro Clayson. José Welleson se estica. Agora com o Iago. Vem o Vitória. Cruzamento pro Rainer. Bate de primeira. Homem contra-ataque pro Vitória. Iago buscou o Neilton. Pisou na bola. Puxou pro pé direito. Olhou pra área. Tem espaço pra cruzar. Romero passa por ele e vai embora. Se esticou. Aí o levantamento lá pra área. Bola muito alta. Não vai dar. Esticou lá pro Sid Clay. Dominou. O Canu tomou. Olha o Canu na briga. Se antecipa ao Rodriguinho. Mas deu de presente. O Jadson bate muito mal. Lançamento é pro Angel Romero. Tirou o Ramon. Sobra do Rodriguinho. Bate pro gol. Passa muito perto. E vai em linha de fundo. Ganhou do Juninho. Rolou de calcanhar pro Rodriguinho. Canu de cabeça. Insiste o Clayson. Jogou pro Romero. Olha o Corinthians. Angel Romero desequilibra. Apoio em velocidade na transição. Passa Zé Wélisson. Bola pra ele na grande área. Zé Wélisson bate o cara. Denilson pra trás. William Correia. Ameaçou bater. Puxou pra esquerda. Carimba o Rizafinte. Escapou do Maicon. Lance de habilidade. Depois na frente. Neilton. Bom lance. Pau. Bué na trava. Boa jogada. A falta rapidamente. Já dá pro Juninho. Tá livre. Juninho levantou. Olha o Canu. Olha o Canu. Olha o Canu. Rodriguinho por dentro. Romero parte também. Cruzamento direto. Já recebe. Olha o Neilton lá na ponta direita. Reiner. Tenta bater pro gol. Cássio. 40 minutos. Neilton. Cássio não sai. Denilson. Apenas de raspão ele toca. Neilton. Pra cima do Fagner. Cruzamento. O segundo melhor ataque do futebol brasileiro. Neilton avança no cruzamento. Passe que é a jogada. Vem mais vitória. Iago tá livre. Meteu na área. Balbuena atravessa. Sai. Pra entrada do Gabriel. Já no final desse primeiro tempo. Olha o escanteio. Vai passando por todo mundo. Vendo conquistando o espaço. Juninho levanta. Olha o Denilson. Passa. Boa tabela. Fagner recebe. Bate. Espalma o goleiro Kaique. Bonitas parte ali com quatro homens. A cobrança do Jadson. Veio. Tem. Num treinamento o René Júnior. Hoje ele perdeu o Ralf. Olha o Neilton cruzando. E o Cássio. Agora sim o escanteio. Parte o Neilton. Cobrança na primeira trave. Sobe. Gabi tem decisão no Fox Sports 2. Entre Chivas, Guadalajara e Toronto. Na fogueira. Fagner se antecipa. Tabelou com o Romero. Fagner no meio. Jadson. Vai pintar a cobrança curtinha de novo? Agora não. O Iago levanta. Olha o lançamento aqui para o Clayson. Não tem impedimento não. E invadiu. Tentou o corte. Bateu para o Medians. Tem a chance aí no escanteio. Levantamento aberto. O drible carregou para trás. Gabriel armou para o Rodriguinho. Bate. Trava. Neilton. Escapou. Cruzou. Henrique Mergul desce. Tenta a medida lá para o Denilson. Vacilou o Fagner. Denilson dominou. Bateu. E a bola saiu. O Fagner olha o Matheus Vital para o meio. Bola para o Rodriguinho. Dominou. Invadiu. Tentou. Ajeita com o William Correa. Olha o Neilton. Girou. Vem de frente. Invadiu. Bateu. E o Caminho. Lá para o Romero. Pôs na frente. Ganhou do Juninho. Mas não ganhou. Rodriguinho escapou. Tenta o espaço. Canu. Por baixo. Trava. Timão tenta chegar de novo. O Angel Romero. Meteu o cruzamento. No peito. Bateu para o gol. Bateu em cima do Henrique. Iago na sobra. Emendou. Espauma. Cássio. Levantando o torcão. 34 minutos de jogo. Neilton na bola fechada. Primeira trave. Emerson. Checa. E já já Neilton. No escanteio. O Angel Romero cortou.